O ácido hialurônico cura a artrose? A resposta é não. A artrose não tem cura. Mas o ácido hialurônico melhora a vida, melhora a função, melhora o funcionamento das articulações de muitos pacientes. A artrose não tem cura, mas vocês não precisam perder o sono por causa disso. A artrose tem controle e o nosso objetivo é controlar a artrose. Muitos pacientes têm artrose como um carro desgovernado, sem controle. E o ácido hialurônico, sim. O tratamento com o ácido hialurônico, quando bem indicado, ele promove um controle do sintoma, uma melhora da qualidade de vida dos pacientes.